Olá, aluno! Dando continuidade ao curso Gestão Documental, Técnicas de Arquivo e Avaliação de Documentos, venho apresentar a vocês como será elaborada uma parte do trabalho de sua avaliação para este curso. Trata-se da construção de pequenos relatórios periódicos que juntos formarão um relatório geral, cujo tema principal é a avaliação de documentos de arquivo. A proposta é que estes relatórios sejam feitos de acordo com o conteúdo estudado nas semanas e, ao final, será feito um relatório único, formando assim o seu relatório geral do curso de gestão documental. Logicamente, este relatório deve estar relacionado ao seu local de trabalho para que possa vir a ser utilizado com o objetivo de promover melhorias locais. A primeira parte deste relatório engloba os conteúdos das três primeiras semanas e deve ser entregue na terceira semana, mas você poderá iniciar a produção já na segunda semana, tendo até a terceira para entregá-lo. A segunda parte do relatório engloba os conteúdos das semanas 4, 5 e 6 e você deve entregá-lo na sexta semana, porém, pode começar a construí-lo já na quarta, relacionando os conteúdos estudados nessas semanas. A terceira e última parte do relatório trata dos conteúdos estudados na sétima, oitava, nona, décima e a décima primeiras semanas e ficará aberto para entrega a partir da décima semana, de forma que ele deverá conter todo o conteúdo estudado dessas semanas em específico. Porém, será o momento de você começar a fazer a junção destes outros relatórios em um só, ou seja, unir os relatórios anteriores como um texto só e fazer um fechamento. Para fazer a junção dos relatórios formando um só, é necessário que você releia todos os três relatos anteriores para que consiga promover a construção de um texto único de relatório geral do curso de gestão documental. Se sentir alguma dificuldade, é necessário que você reveja os conteúdos das semanas, analisando melhor o seu relatório. E, acima de tudo, leia atentamente as explicações sobre o que deve escrever a cada lauda, se está de acordo com o que está sendo solicitado. Assim, você, aluno, terá as duas últimas semanas do nosso curso para fazer esse fechamento dos relatórios, de forma a promover uma coerência e clareza textual, demonstrando o seu perfeito entendimento sobre o conteúdo aprendido diante da relação com o acervo do setor analisado. Vale lembrar, mais uma vez, para que fique atento aos prazos de entrega para não acumular as atividades. Bem, dessa forma, tenho certeza que estamos promovendo um caminho de construção para o acesso e a preservação dos documentos de nossas instituições. E, por isso, acredito que este será um aprendizado muito enriquecedor. Um grande abraço e até breve!